Olha, estudantes do curso de medicina foram para uma missão humanitária no Haiti e lá eles precisam mesmo de muito atendimento médico e eles foram lá para ver a realidade que é lá no país e deixar um pouquinho ali do que eles estão aprendendo aqui em Maringá. O Sandro falou com os jovens, coloca a reportagem no ar. Esses são jovens transformados por uma realidade que nunca imaginaram encontrar. Eles participaram de uma missão humanitária no Haiti. O que nós encontramos lá foi muito pior do que nós imaginávamos. É uma pobreza extrema, parece uma situação de pós-guerra, onde os conceitos de civilidade que nós temos aqui, você não consegue perceber lá. É mais instintivo, mais animalesco. Eles se tratam de uma forma brutal, parece que estão brigando. Todos são estudantes de medicina na Unicesumar. Eles fizeram parte de um grupo de 22 pessoas que foram para Porto Príncipe, capital do Haiti, país do Caribe devastado por um terremoto. Foram 10 dias de muito trabalho, realizando exames com a supervisão de médicos professores da instituição. A tensão maior foi com as crianças, órfãs. E são com elas as histórias mais emocionantes que eles contam. Eles se alimentam uma vez por dia. E naquele dia a criança não tinha feito nenhuma refeição ainda e a gente estava levando um pão para eles todos os dias e suco. Então a gente entregou o pão e ele esperou todo mundo para começar a comer. Só que antes dele começar a comer, ele ofereceu aquele pão para mim. Antes dele dar qualquer mordida, ele ficou insistindo e eu falei, não, pode comer. Mesmo assim, ele começou a comer, ele comeu só metade e deu para um outro amigo dele, que é quase como se fosse irmão, e que estava com mais fome. Então ele, com essa refeição por dia, ele ainda conseguiu dividir. Na rotina estavam também consultas oftalmológicas. Em parceria com uma ONG, os estudantes também montaram e doaram óculos para quem precisava. Os antes do óculos, às vezes, elas estavam meio carrancudas, meio assustadas com toda aquela movimentação. E depois dos óculos, elas estavam todas sorridentes, porque, querendo ou não, às vezes as pessoas não sabem que enxergam mal, principalmente lá. E depois que elas conseguem ver de verdade, é um sentimento muito bom. Assim, só de ver a pessoa feliz era bem legal. Para participar dessa missão humanitária, os estudantes passaram por uma seleção. Foram treinados para enfrentar uma situação de extrema pobreza. Mas por mais que tenham sido orientados, quando chegaram lá, o choque foi inevitável. Houve um impacto muito grande. E eu espero que essa percepção, essa sensibilidade com relação à necessidade do outro, ela permaneça ao longo do tempo. Da mesma forma que eu fui, eu não voltei. Eu voltei, eu me sinto mais consciente com relação à necessidade do outro. E a importância do trato, do que se pode fazer pelo outro. Pelas fotos e os vídeos feitos por eles durante a missão humanitária, dá para ver o quanto os haitianos estão sofrendo com a situação do país. Pobreza, miséria, péssimas condições de higiene, falta de alimentos. Durante os dez dias em que ficaram lá, os estudantes vivenciaram tudo isso. Agora, de volta ao Brasil, trouxeram na bagagem um aprendizado sem tamanho. E que, com certeza, vai fazer parte da experiência profissional, quando eles trocarem a sala de aula pelos consultórios médicos. Quem ganhou mais, vocês ou os haitianos? Ah, com certeza a gente. A gente foi para levar amor, mas a gente recebeu tudo assim, mil vezes mais. A gente aprendeu muito. Com certeza a gente voltou muito transformado, assim. A gente vai ver o paciente com outros olhos, assim. Pelo fato de a gente simplesmente dar um abraço nas crianças, às vezes não é nem pela doença em si, mas... A gente só, simplesmente, passar uma tarde com elas, dar uma atenção, a gente já via que transformava muito a vida, o dia e provavelmente a vida dessas crianças. Então, acho que o amor mesmo, que a gente passava para elas, mas elas, principalmente, passavam para a gente.